Para traçar um panorama sobre a rede de assistência social em todo o Brasil, começou nesta segunda-feira a coleta de dados do Censo 2012 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Essas informações são repassadas pelos responsáveis pela rede de assistência social nos estados e nos municípios. E este censo, que é feito todo ano desde 2007, para esta edição tem novidades. Quem conversa com a gente é Maria Cristina de Oliveira Marques, Coordenadora-Geral Substituta de Serviços e Vigilância Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Bem, coordenadora este ano, o censo passa também a colher informações sobre as unidades que acolhem vítimas de violência, de negligência e também de abandono, porque a decisão de incluir as informações sobre essas unidades. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. A decisão é justamente porque essas unidades abrigam, acolhem pessoas idosas, mulheres, crianças, adolescentes, que são vítimas de negligência, de abandono e de maus tratos. Além disso, elas acolhem também pessoas que perderam seus vínculos com as famílias e vivem em situação de rua. Então, o mapeamento visa a levantar a estrutura física, os recursos humanos dessa unidade e também a quantidade e o perfil das pessoas que estão acolhidas. Que tipo de informações normalmente o censo coleta? Normalmente, o censo coleta informações sobre a estrutura física das unidades da rede sócio-assistencial pública e privada, sobre os recursos humanos, sobre o volume e tipo de pessoas e famílias que estão sendo atendidas nas nossas unidades. Além disso, levanta informações sobre a dinâmica de funcionamento dos conselhos municipais e estaduais de assistência social e também sobre a gestão da política nos estados e no município. Como é que essas informações são utilizadas depois? Essas informações têm sido utilizadas desde 2007 de diversas formas. Elas são utilizadas principalmente para que os nossos entes federados pactuem critérios de partilha de recursos e desenvolvações de melhoria da qualidade dos serviços. Ótimo, agradeço então aqui a participação da Coordenadora-Geral Substituta de Serviços e Vigilância Social do Ministério do Desenvolvimento Social, lembrando que os gestores podem obter outras informações sobre o censo no site do Ministério, que é www.mds.gov.br.